Minha flor, o grande problema da sua pergunta, da sua dúvida, está no nunca tratou. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas descolam o transtorno do espectro do autismo de um transtorno neuropsiquiátrico. O autismo, ele é um transtorno neuropsiquiátrico como qualquer outro. Ué, quando você está falando de bipolaridade, dá para ficar sem tratar a bipolaridade? Você está falando de uma depressão grave, dá para ficar sem tratar? Essa pessoa vai piorar, existe um risco dela se matar. Você está falando, por exemplo, do TDAH, dá para ficar sem tratar? Olha o prejuízo que isso traz para o indivíduo. O grande problema do autismo no adulto, não é um problema, é uma característica, é que muitas vezes o diagnóstico é tardio, e o diagnóstico é tardio por várias questões. Uma delas é porque uma boa parte dos médicos não está realmente, não está de fato preparada tecnicamente para fazer esse diagnóstico. E aí o autismo, ele está ali, há muitos anos ele está ali, e ninguém fala sobre esse assunto. Uma outra questão é que quando você tem um indivíduo, por exemplo, não sei a idade do teu esposo, mas vamos imaginar que seja um cara de 40 anos, por exemplo. Esse cara, ele é autista há 40 anos, ele não ficou autista semana passada, não é isso? Então, se ele é autista há 40 anos, ele precisou sobreviver esses 40 anos. Então, este sobreviver esses 40 anos fez com que o cérebro desse indivíduo criasse mecanismos que tornassem possível essa sobrevivência social. Ou seja, ele deve ser um cara cheio de estratégias para conseguir sobreviver, para conseguir manter relações sociais, para conseguir devolver o que a sociedade espera que ele devolva. Então, é como se o autismo no adulto, ele fosse ficando encoberto por uma série de camadas e que vão tornando o diagnóstico clínico cada vez mais difícil, né? Às vezes, você faz uma pergunta para um adulto autista que você, como médico, já sabe a resposta. Você está vendo que ele tem aquilo e ele mesmo não sabe que ele tem, ele não consegue perceber. Ele acha que aquilo é normal. Então, no caso do teu esposo, se ele não fizer uma intervenção, se ele não tratar, ele vai ficar cada vez pior. Vou fazer uma última analogia aqui para você entender. Vamos sair das doenças neuropsiquiátricas, dos transtornos mentais e vamos para as doenças físicas? Imagina, por exemplo, uma pneumonia. Ou imagina o Covid. Se você tem uma pneumonia bacteriana e você decidir não tratar, não vai piorar? Muito provavelmente. Imagina uma fratura. Imagina que o sujeito fez uma fratura exposta no fêmur. Ele caiu de moto e quebrou o fêmur. E aí ele decide não tratar. Não vai piorar? Provavelmente ele vai morrer dessa fratura, né? Isso aí vai sofrer agravamento e ele vai morrer. Então, nos transtornos mentais, é exatamente a mesma coisa. Então, se não tratar, vai piorar cada vez mais. O que seu marido precisa fazer? Ele precisa urgentemente ser integrado a um programa de intervenção comportamental. Como ele já é um cara adulto, é diferente, totalmente diferente, óbvio, né? O tratamento dele é o tratamento de autismo em criança. O tratamento de um adulto como ele vai para a linha do tratamento focal, focado. Então, quer dizer assim, o analista do comportamento vai entender quais são as demandas específicas que ele tem e vai trabalhar essas demandas. Muito provavelmente, ele também vai precisar fazer psicoterapia, né? Psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, para tratar outros aspectos da vida. Por exemplo, ansiedade, que é muito possível que ele também tenha. Ou tratar um quadro depressivo, que também é muito possível que ele tenha. O fato é que ele precisa entrar em intervenção. Então, vamos lá.